O Caicó em Foco já tá aqui na Ilha de Santana, pra você que acompanha o nosso canal, você de todo o Brasil, já sabe que a festa de Santana tá com tudo e a partir desta quarta-feira, os shows aqui no Mega Palco, nessa mega estrutura da Ilha de Santana, começam hoje com Rodolfo Lopes, Mano Walter e Eric Lande as atrações de hoje e a partir de hoje as atrações não param até o próximo sábado nós vamos mostrar pra vocês alguns detalhes aqui da ilha e uma entrevista com o empresário JK, Juscelino Kubitschek que vai trazer as informações de tudo aqui da ilha, do TBT, do Safadão, todas as informações que tá todo mundo querendo saber vamos conferir, Caicó em Foco mostrando a estrutura aqui quase pronta na Ilha de Santana a estrutura já quase pronta pra gente hoje dar o pontapé aqui nas festas da Ilha de Santana e já estamos esperando todo o Brasil, vamos dizer assim, na maior festa de Santana já vista aqui na Ilha de Santana e algumas informações precisam ser esclarecidas, como a questão da entrada de bebidas na ilha podem entrar as bebidas, agora não pode entrar qualidade nenhuma de vidro, certo? o pessoal também tem uma dúvida sobre a questão dos cooler o cooler, você pode trazer seu gelo, sua cerveja no cooler agora na hora da triagem que vai funcionar na entrada da ilha, nas pontes e aqui pelo Santa Terezinha, o cooler tem que passar vazio você vem com seu gelo, pode vir, se assim preferir e quando chegar na triagem, você tem que levantar sua bebida que é pro pessoal fazer aquela revista pra não ter nenhum caso de algum objeto cortante, algum vidro escondido essa coisa que já é de praxe a gente fazer nos eventos JK, então sobra dúvidas sobre as rolhas na área VIP aqui no GMAGIS e também no TBT rolha pro camarada JK, rolha pra área VIP qual tipo de bebida que pode ter esse acesso e quanto custa também a rolha? isso, lembrando que a triagem é a mesma pra Ilha de Santana a triagem do vidro, mesmo você vindo pras áreas do TBT e vindo pra área VIP você tem que trazer a sua bebida, a bebida destilada em garrafas plásticas a rolha vai custar 100 reais nessas áreas, certo? qualquer desses dias, de hoje, quarta-feira até sábado então você que deseja trazer a sua bebida de casa, destilada, claro pode trazer na garrafa pra perto que vai ter sim a rolha lá nos espaços pagos lá do TBT e também nesses dias aí de quarta a sábado JK, outra dúvida constante aí desde o início que foi anunciado, né? a programação aqui na Ilha de Santana é as divisórias da área VIP e do público tem um espaço para o público que tem muita gente aí que tá anunciando que pra entrar na ilha paga mas inclusive nós vamos aproveitar aqui a panorama, né? pra você mostrar qual é o espaço do público, qual é o espaço da área VIP como é que vai ser essa divisória aqui, nessa estrutura de palco? isso, quando nós trouxemos o evento, principalmente o TBT aqui pra Ilha de Santana nós já tínhamos anunciado um mapa do TBT, que seria uma área que é da tentativas em vão que seria aqui do lado esquerdo essa área da tentativas em vão foi pra o lado direito junto com as juras de amor o que é que vai diferenciar? eu vou ter, comprei tentativas em vão, vou ter direito à frente do palco? vai do mesmo jeito o que é que vai diferenciar? a pulseira na hora da entrada, você comprou a tentativas em vão, vai ter uma entrada exclusiva pra você quem comprou os juras de amor, uma entrada exclusiva quem comprou o camarote JK, uma entrada exclusiva e o que é que vai diferenciar? as juras de amor tem open bar que as duas áreas vão ficar juntas tentativas em vão e juras de amor o que vai diferenciar só é a pulseira e o direito de tomar a cerveja Skol por malto, que é a cerveja do evento é free a noite toda tentativas em vão, bico zero mas os bares estão funcionando e as juras de amor tem o open bar de cerveja Skol por malto e os demais dias, esse lado aqui é o lado todos os dias, né? do público, quem não vai pagar e vai ter acesso lá na frente do palco? isso, isso aqui já foi definido através do edital, da licitação esse lado esquerdo, como também a parte mais do fundo é do pessoal, do público em geral e as áreas pagas são lá nós temos a área VIP também hoje, sexta e sábado que funciona também do lado direito do palco com a área mais reservada mais tranquila com banheiros exclusivos bares exclusivos e mais um conforto para quem quer não quer estar no meio do povão mesmo assim, numa coisa mais apertada digamos assim J.K, e a programação hoje todo mundo já me perguntando aqui desde cedo qual é a sequência das bandas hoje e também amanhã é a maior pergunta, né? que horas o safadão vai tocar calcinha preta já pode adiantar pra gente essas sequências? Rodolfo Lopes Mano Valter Eric Lando fechando a noite de hoje amanhã a gente está aguardando a chegada das bandas a produção já está toda aqui das três bandas estamos só aguardando chegar os diretores para a gente definir a sequência que vai ser amanhã certo? mas nós teremos amanhã calcinha preta safadão e Tatiguel fazendo a maior quinta-feira que Caicó já viu aqui na festa de Santana nós já estamos aqui em cima do palco principal da ilha de Santana onde vão passar as atrações aí até o próximo sábado e muitas dúvidas pessoas querendo saber nós vamos explicar pra vocês aqui ó em cima do palco do lado dos camarotes aqui de todos os camarotes é a área pública né? onde quem vai ficar aqui na frente pertinho do artista pode olhar que é bem pertinho a grade aqui e esse lado aqui todo não paga né? grátis pra população e esse outro lado é a área VIP mostra aqui JP a área VIP deve ir até ali onde está aquelas grades lá já estão fechando lá inclusive né? e ali fica o camarote JK pra o dia do TBT do safadão então todo esse espaço aqui estão retirando alguns parques também é bom a gente falar pra vocês estão retirando alguns parques ali pra ficar mais espaço isso já estava programado né? alguns parques já saíram a gente viu aqui a carreta saindo e enfim a partir de hoje toda essa estrutura pra população de Caicó e pra quem vem prestigiar a Fecha de Santana e tentativas em vão tentar tirar você do coração igual querer viver sem respirar é como querer apagar a chama de um vulcão mas acontece que meu coração não é de papel e a chuva mole e as palavras se apagam tentando buscar a saída pra tirar você da minha vida tentativas em vão tentar tirar você do coração e vou querer viver sem respirar é como querer...